Hummm, André Marques, o Mocotó, do É de Casa, do The Voice Kids e de outros programas, deixa a Globo após 27 anos. Oi gente, o apresentador André Marques anunciou nessa segunda-feira, 30, que vai deixar a Globo após 27 anos. Ele segue no É de Casa até 2 de julho. O apresentador começou como ator em Malhação em 1995 com o personagem Mocotó. Depois apresentou vários programas, video show, The Voice Brasil, o último No Limite é de Casa. Na Globo, cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na vida, vivi uma linda relação com a Globo, sou só gratidão, disse Marques no Instagram. O fato é que o amor, o respeito, nossa história juntos, ninguém vai apagar. As portas continuam abertas para ambos os lados, continua o apresentador dizendo que amou trabalhar na Globo. Bloco social, tchau tchau.